Estamos aqui hoje, eu como secretária de infraestrutura e obras, que dentro dessa secretária está o departamento de água, que hoje é o responsável, o seu Marcos, para falar, para esclarecer, enfim, para a gente ter esse contato com toda a população de alto gás. Primeiramente, quero deixar aqui registrado que soltaram algumas matérias de que a nossa água era contaminada, alguns áudios, vídeos, mas estamos aqui dizendo para vocês que isso é um fake news, é uma mentira, é uma matéria que foi feita há alguns anos atrás e na época foi-se instaurado um processo, a Vigilância Sanitária, o Ministério Público, né, seu Marcos? Esse processo foi até arquivado, né, que a nossa água não tinha nenhuma contaminação. Mas diante disso, a nossa água está com problema na coloração. Somos um município que é feito análise quinzenal e semestral, né, a semestral foi feita em dezembro, né, e a quinzenal a gente faz a cada quinzena. O departamento de água, o DAI, ele tem um responsável técnico, tem um químico, tem um laboratório, tem um contrato que é feito e a Vigilância também faz, também, essas análises, né, de água. Então, o que nós fizemos? Diante, né, da população, com a reclamação que a água estava barrenta, escura, enfim. Nós procuramos, né, eu, Angelita, que assumi a pasta tem dois meses, 60 dias, 60 e 70 dias, né, fui entender como que funcionava a nossa captação. E aí, se reuni com o seu Marcos, que já está lá da gestão passada, então, ele tem muita experiência e fomos ver o que é possível a gente fazer. Então, o químico, juntamente com o químico, né, foi feito todo o... ele passou sobre o tratamento da água, o produto que podia usar, a quantidade e isso foi sendo feito, foi sendo realizado, né. Então, o seu Marcos tem um cuidado de ir lá, acompanhar diariamente isso e a gente está conseguindo fazer com que a água volte ao normal. Porém, as análises, elas dão conta de que a nossa água é potável, ela não está contaminada. O que deu de alteração foi a coloração dela. Por conta de quê? Por conta do tempo, né, o tempo chuvoso, as folhas. Então, assim, teve essa alteração. E o tratamento que é para ser feito, estamos fazendo. Mas isso requer tempo, né. Hoje, para a gente vir aqui e dizer assim, ó, hoje vamos resolver o problema da água. Nós estaremos mentindo, né. E eu sou uma pessoa muito verdadeira, não gosto de mentira, gosto de ser positiva no que eu falo. Estou aqui trabalhando para tentar resolver os problemas do nosso município. O problema da água não é um problema novo, é um problema que vem de anos atrás. Então, nós fizemos esse levantamento. Temos em fevereiro, mês de fevereiro, estão com os projetos prontos, que é o da barragem, que foi feito ano passado, o do reservatório de 800 metros cúbicos lá na ETA, o reservatório de 100 metros cúbicos, que é no Boa Esperança, e a reforma, na verdade, construção do banheiro e laboratório na ETA. Nós não temos, precisamos organizar lá. Então, esses projetos estão prontos. O que vimos? Ele ficou em torno de 2 milhões e 430. Entrei em contato pessoal do financeiro, nós temos um superacho, que é dinheiro de anos anteriores, né. E colocamos 2 milhões e 250 lá no orçamento da dotação do DAE. Então, hoje, nós já temos esse dinheiro, esse orçamento em caixa. Não precisamos da Câmara, porque é um dinheiro de superacho. Foi feito um decreto pelo prefeito, e esse dinheiro já está no nosso orçamento. Então, nós já podemos estar iniciando. Estamos finalizando a parte documental. Infelizmente, as coisas são burocráticas. Então, a gente tem essa parte de fazer um termo de referência, colocar para licitar, para dar ordem de serviço e executar. Mas o primeiro passo, que são os projetos, nós já temos, que é uma grande dificuldade também. Então, esses projetos estão prontos. Nós já estamos, essa semana, já estamos finalizando essa parte documental para estar encaminhando ao setor para licitar. Então, em prazo de 15, 30 dias aí, provavelmente o prefeito já estará, se Deus quiser, dando a ordem de serviço para iniciar essas obras, lá no DAE.